Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma atividade do nosso livro? Hoje nós iremos fazer a página 13 do livro Desenhar. Vou mostrar a capinha desse livro para vocês, ó. Livro Desenhar na página 13. Vamos fazer a página 13 e a página 15, tá bom? Para fazer essa página 13 aqui, nós vamos precisar do livro Material de Apoio na página 69, nessa página aqui. Nós vamos utilizar só essa partezinha amarela. Essa folhinha aqui em branco não, tá bom? Então eu irei recortar, para não perder ela do meu livro, eu irei recortar e destacar ela, tá? Dessa forma aqui. A outra partezinha vai ficar no meu livro, para eu não perder. Você que não tem o livro, você vai pegar uma folha de ofício, tá bom? E vai medir no seu bracinho. Pode pedir ajuda da mamãe ou papai, vai medir no bracinho. Precisa fazer a nossa pulseira, então ela precisa dar certinha no seu pulso, tá bom? E aí a mamãe irá recortar uma pontinha aqui e a outra do outro lado da folha, tá bom? Desse ladinho aqui. Uma pontinha só. E aí ela irá encaixar, ó, uma na outra, dessa forma. Tá bom? Então ela vai fechar no seu bracinho dessa forma aqui. Combinado? Da mesma forma a nossa pulseirinha do nosso livro. Ela é dessa forma. Ela irá encaixar no bracinho, ó, dessa forma aqui. Tá bom? E aí ela vai dar no seu pulso certinho, no seu bracinho, para virar sua pulseira. Antes de você fechar ela no seu bracinho, ela pede para a gente colocar um pedaço de barbante. Vocês vão pegar um pedaço de barbante e vocês irão colar nessa parte branca aqui. E aí você pode fazer o desenho que você quiser. Eu vou fazer a letra do meu nome, tá bom? Vou colar aqui a letra do meu nome. Você que está sem o livro, você vai fazer da mesma forma aqui no meio, tá bom? Prontinho, ó. Colei a inicial do meu nome. A letrinha M, que é M de Maiara. Colei nessa daqui também, ó, nessa minha outra pulseira. Essa daqui é para aqueles que não tem o livro, tá bom? Se ficar uma sobrinha ainda do barbante, vocês podem cortar essa sobra, tá? Prontinho. Depois disso, vocês vão deixar ela secando, tá bom? E aí, aqui no livro, ó, tem essa pulseira aqui igual a nossa. Só que no retângulo branco, ele não tem nada. Então, você vai pegar um giz de cera da cor que você mais gosta, que você prefira, ou então da cor do barbante que você colou. E aí, você irá fazer o desenho ou a letra que você colocou aqui nesse seu retângulo aqui, tá bom? O retângulo da sua pulseira. Você irá fazer na sua pulseira que está aqui no livrinho. Você que não tem livro, pode fazer em uma folhinha de ofício, tá bom? Vou fazer aqui que eu fiz a letrinha M. Prontinho, viu? Agora eu vou passar para a página 15. Você que está sem o livro, pega mais uma folhinha de ofício que a gente vai precisar, tá bom? Aqui, pede para a gente carimbar com a nossa pulseira. Eu vou colocar aqui a minha pulseira. Prontinho, coloquei a minha, tá bom? Você coloca a sua também. Já coloquei a minha. E aí, ele pede para a gente pegar um pouquinho de tinta guache e despejar por cima de algum prato ou uma tampa. Ó, peguei uma tampa aqui e aí eu coloquei a tinta. Pede ajuda a mamãe para você não se sujar. A mamãe vai colocar a tinta ali nesse prato ou nessa tampinha que você irá usar, tá bom? E você irá sujar a sua pulseira onde está o que você colocou, o barbante, tá bom? O desenho ou a inicial do seu nome. E você irá sujar essa sua pulseira com a tinta. E depois, você irá carimbar ela aqui, ó, na página 15, tá bom? Ó, carimba bem aí. Faz vários carimbos bonitos aí que depois eu quero ver, tá bom? Você que está sem livro, faça isso em uma folha de ofício. Guarde ela, deixa ela secando para você me mostrar lá na nossa live, tá bom? Então, eu espero vocês na live e espero ver bem bonito o carimbo de vocês. Combinado? Depois que vocês usarem, guarde a pulseirinha de vocês, tá bom? Que eu também quero ver como que ficou essa pulseira confeccionada por vocês. Tudo bem? Você que está sem o livro e você também que está com o livro. Guarde que eu quero ver. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam aí e me mostrem na próxima live. Muitos beijos, estou com muitas saudades e até mais!